Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, logo depois do radar, até às sete horas da noite mais ou menos. Então, a gente fica aqui respondendo perguntas, esclarecendo vocês sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário e direito imobiliário. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa, para os quais vocês devem pedir todos os esclarecimentos possíveis. Alguém tem uma ação na justiça, alguém quer saber sobre uma herança, alguém comprou fogão, o fogão não está acendendo, sei lá, essas coisas todas que acontecem no nosso dia a dia. Então, vocês podem perguntar para nós, aqui sempre tem um especialista para responder as perguntas de vocês. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é o 323015, aliás, o nosso telefone, que é o 32301530, o nosso e-mail, que é consumidor, em pauta, arrobatva.com.br, o nosso WhatsApp, é 98451-6352, ou então podem usar a nossa página no Facebook, que é a página do consumidor. Esses endereços estão aí na tela, para que vocês leiam e fiquem sabendo bem que é só perguntar. Perguntem, a gente vai atendendo sempre, na medida do possível e por ordem absoluta de chegada. Está bom, gente? Então, fiquem conosco, vamos fazer um programa juntos hoje, porque hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante na vida de cada um de nós, que é o direito de família. E, para isso, eu tenho comigo aqui o doutor Ernesto Neto. Boa noite, doutor Ernesto, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Machado? Tudo certinho, tudo... Tirando os problemas que estão se avolumando no final de semana aqui no Brasil, o resto tudo bem, né? É, conseguimos chegar aqui e já está bem, né? Exato. Eu vou descer, eu já disse, vou descer na banguela, o morro, porque não consegui abastecer o carro de jeito nenhum e já estou sem gasolina. Então, o que é que eu vou fazer, né? Não tem, não tem. Doutor Ernesto me disse que já está também com o meio tanque ali, ali, chuleando o carro parado em casa. Mas faz parte, faz parte. Os caminhoneiros também reivindicam algo que é extremamente importante, né? Aqui é a redução do preço do óleo diesel, que, afinal de contas, vai tudo o que eles tentam cobrar vai no que eles abastecem, não é, doutor? Isso aí, tem que negociar e chegar a um consenso, né? Chegar a um consenso. Estou vendo se o senhor tem um folga aí, o que é isso? Eu queria fazer uma divulgação aqui, né? Para todos os interessados, estudantes, pessoas que gostam do direito de família, advogados, juízes, promotores de justiça, nós vamos fazer, nós, eu digo, o Instituto Brasileiro de Direito de Família vai fazer nos dias 8 e 9 de junho, em Gramado, um congresso trazendo as melhores mentes do direito de família do Brasil, né, das palestras mais variadas possíveis, né, vão ser mais de 20 palestrantes, né, sobre o tema, né, durante dois dias, então, vamos debater isso aí. Ainda tem vagas, quem quiser participar vai ser um grande prazer. E é só entrar, colocar no Google, décimo congresso de direito de família do Mercosul. E aí, vai achar as informações. Que coisa boa, então, estão todos convidados, direito de família é uma coisa importantíssima, né, e vai ser em Gramado nos dias... 8 e 9 de junho. 8 e 9 de junho. Eu brinco muito aqui com o pessoal, e digo que esses congresso sempre são em Gramado, são em Recife, ou são em lugares assim maravilhosos, né, para a gente visitar. Jamais a gente ouve dizer assim, ó, vai ter um congresso lá em Cacimbinhas, não, não. É, o outro de direito de famílias é em Búzios, tu tá bem certo, então. Em Búzios. Búzios, lugar ruim, né. Ah, bom, é, é. O pessoal fica, é um sacrifício danado, o pessoal, né, mas tudo bem, pelo menos o conteúdo realmente é maravilhoso nesses congressos. Doutor Ernesto, vamos lá, temos muitas perguntas hoje. Vamos lá. Algumas complicadas, outras mais simples. A gente teve dando uma olhada aqui nas perguntas. E vamos começar, então. E a gente começa com a Romilda, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, somos três irmãos, e como nossa mãe mora em outra cidade, combinamos que cada uma ficaria uma semana com ela. Lamentavelmente, uma das três é um problema, e não participa querendo levar vantagem em tudo. Ela tem um filho, e como mora ao lado da casa de nossa mãe, ela come, ela e o filho comem e bebem as costas da mãe. Nossa mãe tem 92 anos, e foi convencida por essa irmã a contrair empréstimos e fazer compra no crediário, tendo nossa mãe pago praticamente tudo. A pergunta da dona Romilda é a seguinte, existe alguma lei que possa inibir tudo isso com restrição para que uma pessoa de 92 anos faça compras em crediário? Por favor, me esclareça e ajude. E daí, doutor? Bom, dona Romilda, o que diz a lei sobre a capacidade das pessoas quanto à idade? Quanto à idade, somente menores de 18 anos são incapazes. De 16 ao 18, parcialmente incapaz, e menores de 16, totalmente incapaz. A partir dos 18 anos, a idade não influi em nada para a capacidade. A pessoa pode ter 18, 30, 50, 90, 100 anos, totalmente capaz. Não é a idade que vai impedir ela de fazer qualquer coisa. Poderia, o que pode interditar uma pessoa e limitar a capacidade dela fazer coisas na vida civil, né? Não é a idade, mas sim a sua mente, né? Se ela tem algum problema mental, se ela tem alguma doença degenerativa neurológica, o uso de drogas que leve a isso, né? Pode ser chamada uma junta médica para demonstrar que ela tem esse problema de raciocínio, que ela não entende o que está fazendo, né? E depois levar o juiz e explicar a situação. E o juiz também vai novamente analisar caso a caso, vai ver se é o caso de interditar ela para que ela não possa fazer coisas na vida civil, né? Porém, se ela está lúcida, sabe o que está fazendo e faz porque quer, né? Sem ser coagida fisicamente, o dinheiro é dela, os bens são dela. Ela pode fazer o que ela quiser, pode dar para uma filha, para um neto, para um vizinho, para quem ela quiser, né? Isso não limita nada. O que eu sugiro para que vocês façam, se está com esse conflito familiar, é procurar até o nosso fórum, aqui tem o setor de mediação familiar, para tentar conversar e tentar chegar a um acordo dentro da família, mas legalmente não seria possível, a não ser que ela tenha essas limitações mentais, né? Está vendo, Dona Romildo? Então, o negócio é que vocês, aquilo que a gente sempre conversa aqui, a gente sempre fala aqui, uma boa conversa, né? Quem sabe se reúne, conversa, fala no fórum, procura um mediador, que possa resolver esse problema e que talvez entre na cabeça dessa irmã que a senhora disse, que não é... que tenta tirar proveito em tudo, como dizia o Gerson, né? Quero levar vantagem em tudo. A próxima pergunta vem da cidade de Charqueadas. A pessoa pede para não ser identificada e faz, na realidade, três perguntas. Então, vamos lá, vou fazer uma de cada vez, doutor. Vamos lá. Tá bom? A primeira pergunta é a seguinte, minha avó tem 85 anos, tem nove filhos, uns 20 netos, ele não deu a precisar o quanto, mas acho que são uns 20 netos, e cinco bisnetos. Ela tem uma área de terra no interior do município onde mora e que foi adquirida por ela e meu avô. Depois da morte dele, ela adquiriu mais duas casas em cidades próximas. Minha avó fez uma escritura de doação em meu nome de uma das casas. É possível que algum dos filhos conteste essa doação, já que eu sou o neto? Bom, para responder essa tua pergunta, falta um dado importante, eu vou responder então em duas partes. Se os teus pais, ou seja, se o filho ou filha da tua avó está vivo, não vai ter problema nenhum, essa doação é totalmente válida, ninguém vai poder tirar de ti essa casa agora ou depois que a tua avó falecer. Por quê? Isso teria problema se ela doasse para um dos filhos dela, porque seria daí adiantamento da herança legítima. E quando tu adianta, a doação é considerada para filhos um adiantamento da herança, quando a pessoa falece, essa que fez a doação, aquele bem vai ter que voltar, entre aspas, para o bolo total para ser feita uma redistribuição, para fazer um cálculo, para ver se aquele que recebeu aquela herança, aquela doação, desculpe, aquela doação, não está recebendo mais do que os outros. Se tiver recebido mais, se aquela doação ultrapassar o valor que ele tinha direito na divisão da herança, então ele vai ter que devolver, em parte, ou todo, até se for o caso. Mas isso aí, se for filho. Quando a pessoa é neta, isso não incide, não tem problema nenhum. Ela poderia dar para um neto, ou para um machado, ou para quem ela quisesse, e essa doação é válida, ela dá para quem ela quiser. O que poderia, o problema poderia dar, é se o teu pai ou tua mãe, não sei quem é o filho da tua avó, tenha falecido. Aí, tu estarias representando o teu pai ou tua mãe, representando legalmente. Tu entraria dentro. Então, essa doação seria como se tua avó estivesse doando para o filho dela. Tu estaria representando o filho dela. Então, nesse caso, sim, teria problema. Mas, se teus pais estão vivos, não te preocupa, a casa é tua, ninguém tira. Podem reclamar na justiça, não vai ter problema para ti nenhum. Como a justiça de família, o jeito de família é interessante, não é? Um pequeno detalhe, que às vezes não é pequeno, é grande, mas um detalhe pode mudar todo um processo. Sim, exatamente. E essa doação, no caso do falecimento do pai dele, o pai dele tinha que estar falecido quando ele recebeu a doação. Se faleceu depois, não importa. Aí, não. A segunda pergunta desse telespectador que não se identifica, mas que é lá de Charquiadas, é a seguinte. Eu e minha esposa colocamos o nome de nosso filho com quatro sobrenomes, ficando muito extenso. Ele tem dois anos. É possível entrar com uma ação para retificar o nome, retirando um ou dois sobrenomes? Ou precisamos esperar que ele cresça ou tenha maioridade? Tu podes ingressar imediatamente com essa ação de retificação de registro civil, não precisa esperar ele alcançar a maioridade. Porque, pelo seguinte, na argumentação, tu podes alegar o seguinte. A retificação do nome, ela normalmente não é aceita, porque quando a pessoa já está adulta, fazendo negócios, cometendo alguma ilicitude, qualquer coisa que for, ela pode prejudicar terceiros. Então, a mudança do nome dificulta a justiça ou as pessoas para identificarem essa pessoa. No caso, como ele tem somente dois anos, ele não, vamos dizer assim, não teve tempo, não tem nem capacidade. Não é humilhante. Não é humilhante, não fez um negócio, não iludiu ninguém, não comprou, não vendeu, não transacionou, não fez nada. Então, ele não teria problema nenhum para a justiça que ele trocasse de nome agora. Isso aí exige uma ação, tem que ser feito com advogado. E tem uma coisa importante que vai ter que botar nessa ação, é que o pai e a mãe assinem junto esse pedido. Eles têm que estar concordando com essa modificação. Alguns documentos vão ser requeridos pelo advogado, simples, certidões e outros, mas bem simples. E também uma argumentação lógica que vocês vão ter que dar para ele, porque a gente quer mudar o nome por isso, por isso, por aquilo. Então, tem dois momentos de pensar, o momento de registrar e o momento depois de mudar o registro. São dois momentos para os pais pensarem bem. A última pergunta, a terceira e a última pergunta dessa pessoa lá de charqueada. Quando nasci, meu pai não quis me registrar. Depois de adulto, entrei com uma ação e ele reconheceu a paternidade. Ele casou e tem mais dois filhos que moram com ele e tem um outro fora do atual casamento. Todos registrados no nome dele. Na divisão da herança, tenho como saber se os filhos que moram com ele não serão beneficiados em detrimento dos que não moram? Existe como fazer esse levantamento pós-morte? Bom, existe sim. É trabalhoso, um pouquinho complicado, mas existe. Tu vai ter que dar uma de detetive. O que tu vai ter que fazer? Após a morte do teu pai, tu vai ter que tentar descobrir quais eram os bens que ele adquiriu durante a vida dele. E, se forem bens imóveis, por exemplo, tu vai ter que ir nos cartórios onde ele tinha isso aí, onde tinha esses bens, e fazer uma busca pelo nome dos teus meio-irmãos e também pela cônjuge dele, pela mulher dele, para ver se ele doou em vida alguma coisa para eles. Caso ele tenha doado, isso aí, como eu referi em uma pergunta anterior, é um adiantamento da herança legítima, que tu tens direito. Então, esses bens que ele doou têm que ser colacionados, é o nome técnico, né? Ou seja, têm que ser trazidos para dentro do inventário, para novamente fazer um bolo grande, e aí as fatias serem cortadas e divididas igualmente entre os herdeiros necessários, que são os filhos, juntamente com a mulher, se ela estiver viva, né? Então, detetive aí, né? Tem que buscar. Tem que buscar, tem que procurar, tem que saber bem, para não prejudicar ninguém, né? E nem ser prejudicado. A próxima pergunta, doutor Ernesto, vem da cidade de Cachoeirinha, e quem pergunta é o Gabriel. Quando a minha tia descobriu que tinha câncer no útero, seu companheiro resolveu abandoná-la, retornando para o interior onde haviam residido. Minha tia acabou alugando uma casa em Canoas. Seu companheiro nunca auxiliou em nada durante a hospitalização, mas confidenciou alguns amigos que se responsabilizaria pelo funeral dela, o que não ocorreu. Alguns familiares estiveram em Formigueiro, onde ele mora, e foram até mal recebidos. O funeral da minha tia custou seis mil reais. Eles viveram juntos durante vinte anos e gostaria de saber como faço para que ele assuma essa despesa. Não tiveram filhos, mas construíram uma casa em Formigueiro, onde ele mora. Não tenho como saudar a dívida, pois estou desempregado. Pois bem, Gabriel, né? É o Gabriel. Tu deves ingressar com uma ação de indenização por danos materiais, pedindo o ressarcimento contra o ex-companheiro, o companheiro da tua falicida tia, né? Pedindo para aquele, pedindo o ressarcimento desses valores que tu pagasse pelo funeral. Baseado no princípio da solidariedade. Esse princípio diz o quê? Que filho ajuda pai, pai ajuda filho e companheiro ou ajuda companheira. No caso, ele faltou com a responsabilidade de auxílio dele. E, em função disso, tu tivesse que te adiantar e fazer isso aí. Então, tu vai ter que entrar com essa ação, buscando recuperar o dinheiro que tu gastaste. Procure um advogado, uma defensoria pública, né? Tem que ser com um advogado. Sim, sempre, né? Porque eles vão te orientar. Tá certo. Então, Gabriel, providencia, né? Porque, se tiver alguma dúvida, ainda liga para a gente novamente, escreva. A dona Maria da Graça mora em Sapucaia do Sul. Ela diz que está sendo processada por danos morais e injúria. Acontece que me defendi de injúrias postadas no Facebook. Essas redes sociais são complicadas, né? As minhas pessoas escrevem o que querem, né? Às vezes, leem o que não querem. Então, ela se defendeu de injúrias postadas no Facebook por uma pessoa da minha cidade que publicou apenas o que eu disse, mas não publicou o que ela falou. Na audiência de conciliação, não houve acordo. E tem outra audiência marcada para o final do mês. Acontece que não tenho como pagar um advogado. Posso participar da audiência sem a presença de um? Não. Não podes, né? Não pode. Tu tens que, obrigatoriamente, estar acompanhada por um advogado ou por um defensor público. Na audiência de conciliação, sim, aí não tem problema. Tu pode ir até sozinha se quiser. Mas nessa que é a audiência de instrução, onde o juiz vai escutar testemunhas, vai inquirir as partes, vai dar seguimento ao processo já para o seu final, é obrigatória. A lei exige que um advogado, um defensor público esteja presente. Caso não esteja, tu vai ser considerada o que se chama revel. E essa revelia pode gerar o quê? Que o juiz vai entender, vai presumir que tudo o que foi dito no processo pode ser verdade. Então, se tu não for acompanhado de um advogado ou defensor, tu pode, tudo que a outra parte disser vai ser entendido como verdade. Sapocaia do Sul, será que tem defensoria pública? Ah, sim, claro, sim, sim. Está bem estruturado já. É, bem estruturado. É, bem. Então, Maria da Graça dá uma passada lá, né? E coloca o caso lá para que se descubra alguém para te acompanhar. Ou, bom, ela não pode pagar advogado, não tem como, então tem que procurar mesmo a defensoria pública. As perguntas hoje estão um pouco diferentes do normal aqui no programa. É, em último caso, o juiz até pode nomear um advogado dativo, ou seja, pega um que está passando ali, pega ele e a força é vira o advogado, né? Ah, é? Sim, aí é, isso, é. Sim. É tipo eleição, o cara que passa lá, mas vai ser mesário. É, mas é mesário, exatamente, né? Ah, então... Está bem. A dona Juliana mora na cidade de Alvorada. Faz dois anos que meu marido desapareceu e nunca mais pagou a pensão alimentícia de nossa filha de cinco anos. Antes de sumir, ele estava trabalhando. Ela quer saber o que ela faz, doutor. Certo. Bom, dona, desculpe. Dona Juliana. Dona Juliana, isso aí é uma situação muito séria, né, dos pais que abandonam os filhos e a gente tem que... e a justiça está muito atenta a isso. A senhora vai ter que procurar um advogado ou a defensoria pública e entrar com uma ação de cobrança de alimentos, inclusive pedindo até a prisão do pai da criança, que não está cumprindo os deveres dele de pagar essa pensão. Como localizá-lo? O seu advogado, né, pode, vai pedir ao juiz para que utilize vários meios à disposição para localizá-lo. Dentre eles, o juiz pode determinar ao Ministério do Trabalho, através do CPF, que faça uma busca, e então, se ele está com um trabalho, com carteira assinada em algum lugar, ele vai ser localizado onde é que ele está e aí vai ser citado para pagar. O juiz também pode determinar a todas as operadoras de telefonia, celular, por exemplo, que quase todo mundo tem hoje em dia, né, também fazer uma busca para dizer onde que ele está, onde é que é o endereço dele, né, e aí citá-lo para que ele pague. Outro também pode citar, o juiz pode determinar que companhias de água, luz e outras instituições também façam essa busca. Outra que o judiciário tem esse poder, eles têm um banco de dados muito grande, que se chama InfoJude, com muitas informações, então eles botam o CPF da pessoa ali e também pode aparecer, às vezes não está bem atualizado, mas é mais um lugar para procurar. Se ele tiver conta em banco, o judiciário pode, através do Bassenjude, localizá-lo. Se ele tiver algum veículo, o judiciário, através do Renajude, pode também localizá-lo. Então, existem várias formas que os advogados e a Defensoria Pública sabem o que pedir, né, que a senhora pode e deve fazer, mas tem que ir no fórum, né, por a Defensoria Pública, o seu advogado, e ingressar com uma ação de cobrança de alimentos. A última pergunta que eu vou lhe fazer, doutor, é o seguinte, é do Miguel, aqui de Porto Alegre. Ele gostaria de entrar na justiça para regularizar a pensão que paga por um filho, fruto de um relacionamento que terminou faz dois anos. Acontece que não tem condições de pagar o advogado, nem as custas processuais. E ele quer saber o que ele faz, doutor Ernesto. Certo. Bom, o que tu deves fazer, então, vai no fórum da tua cidade, procura a Defensoria Pública e explica que tu não tem condições de pagar, nem o advogado, nem as custas processuais e vai requerer a assistência judiciária gratuita. Tu não vai pagar nem o defensor público, nem as custas do processo. Vou sair de graça para ti. Tem isso, né? Tem isso, graças a Deus, né, para ajudar o pessoal. Porque senão a pessoa fica aí numa coisa que não pode resolver. Não pode ser só para o rico o direito, né? Doutor Ernesto, fiquei muito feliz em tê-lo aqui na minha companhia e fizemos um bom, acho que fizemos um bom programa, esclarecemos dúvidas de pessoas que sob o direito de família. Muito obrigado, doutor Ernesto. E eu que agradeço. E volto sempre. Será um prazer. E não esqueça que quando surgir greve de caminhoneiro, tem que abastecer o carro. É abastecer na corrida. Agora vocês vão ficar com o programa Panorama. E eu vou ficar longe de vocês até amanhã, seis e meia da tarde, quando eu estarei de volta aqui para tratar de direito previdenciário. E comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho